Ah, meu mamãe me abandonou e eu tô aqui sozinha na praia com meu quadriciclo Oi filhão, beleza? Não tá beleza? Você não quer brincar comigo? Ah filha, mas olha só, você tem que entender que tem horas que você é muito irritante Para com isso filho Calma, calma, isso foi sem querer, eu não sou irritante papai, você que é Você é muito irritante, mas vamos fazer o seguinte A gente vai apostar agora uma corrida de quadriciclo na praia Eu quero empinarei papai, tem que pegar meu quadriciclo Pega logo seu quadriciclo e vamos começar em 3, 2, 1 e vai! Nossa filha, você não pode atropelar os banhistas, por favor filha, não faça isso Não, 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 não! Filho! Nossa que coisa fria! Pera aí, você vai me dar uma lição de moral? Vamos chegar, amor, eu venci! Ai papai! Meu quadriciclo caiu na água! Filho, é lógico que ele caiu na água, você não freou no final da corrida seu burro, agora vem aqui Hum, o que foi seu chato? Olha só, você tem que parar de ser irritante, entendeu? Porque eu já estou ficando nervoso! E com muita raiva, para com isso! Volta aqui, volta aqui, volta aqui! Eu estou muito nervoso, eu estou com raiva, eu estou estressado! Eu estou estressado! Calma, calma, calma! Olha só, se você está estressado, chega perto do seu quadriciclo, que ele vai... Calma! Ai, ai, ai! Tá nervoso! Vai pescar! Pera aí, eu acho que é uma boa ideia, eu vou pescar e eu vou deixar você para ir sozinho nessa praia! E eu vou pescar lá no fundo do mar com o tubarão, seu trouxa! Ah, pode ir lá no fundo do mar, aquele tubarão vai te comer inteiro, seu veio chapadinho! O que é que você falou, criança? Toma essa! Vem chapado, vem chapado! É melhor você correr para não se esconder! Pega aqui, bota aqui! Gente, o filho do Homem-Aranha é maluquete da cabeça, mas parece que ele vai tentar se desestressar e vai para o fundo do mar pescar! Uhul! Eu tenho o meu barco! E finalmente eu vou poder pescar com uma tranquilidade do Senhor Jesus Cristo, sem ter aquela criança irritante no meu ouvido! Uhul! Ele acha que vai para muito longe aquele maluco, né? Ele acha que vai para muito longe! Quer saber? Eu vou atrás dele nadando e eu vou pegar todas as iscas e as varas de pesca! Ele nunca vai pescar com tranquilidade porque eu vou sabotar! Vai ter um monte de tubarão em volta do barco porque eu vou jogar isca de tubarão! Legal! Agora sim, eu já estou aqui no alto mar e já está o suficiente para eu poder pescar! Aqui vai ter um monte de peixe muito grande, cara! Porque é uma área excelente para pesca! Só que também tem muitos tubarões! Olha ali! Parece que eles estão vindo todos em minha direção! Eu tenho que tomar cuidado porque se eles chegarem no meu barco e resolverem me devorar, eu vou morrer! Ai, meu Deus do céu! Eu morro de medo dessas criaturas assombrosas! Tudo bem! Mas eu vou pegar a minha vara e eu vou botar no mar! A vida de pescador é muito calma e pacata, graças a Deus! Sem aquela criança enchendo a porcaria do meu saco! Eu estou muito mais feliz assim, sendo a porcaria de um pescador! Uhul! Sem o bebê gritando nos meus cornos! Ai, ai! Que vida pacata! O papai está ali com o barco! Olha o barco dele amarelo! Lá, lá, lá! Isso aqui está incrível! Eu vou entrar em ação! Olha ele! Aquele velho maluco! Eu vou ficar bem embaixo do barco! Tomara que eu consiga pegar um bagre! O que é isso aqui na água? Pera aí! Tem alguma coisa presa no meu anzol! Oh, bebê aranha! Ah, bebê aranha! Sai daí, pai! Está sem tubarão, criança! Você me pescou, cara! Você me desfaisca! Que doideira! Ah, você não me desce em paz nem aqui no meio da peste, cara! Tom, taram, taram! Olha aquele rosto! Não, não, não! Sai daí! Sai daí! Sai daí! Sai! Vamos pescar entre pai e filha! Não, filho! Por favor! A gente vai morrer assim, filho! Vamos! Vamos! Vamos ver o Titanic, cara! Você é maluco? Leva a gente pra terra, por favor! Eu só queria... A única coisa que eu queria era a paz! E você está me deixando maluco no meio do oceano! Relaxa e curte, cara! Uhul! Uhul! Yeah! Concei! Até que foi divertido, filho! Você não é tão chata assim! Cuidado, os tubarões! Eles não estão aqui! Eu domino os tubarões! Olha, eu sei subir no barco, não sou a Giovana! Ah, filho! Tá bom! E agora? Como é que eu vou fazer a pesca? Eu não consegui pegar nenhum peixe pro jantar! Eu vivo como um pescador agora! Eu tenho que me alimentar do que eu caço e pesco! Papai, imagina você pescar uma sereia! Tipo a Chihuahua! Eu precisaria pescar uma mulher para poder ter uma namorada, filho! Quem sabe não encontre a sua mãe que foi perdida pra comprar cigarro! Sabe o que você faz? Você pode colocar dinheiro e carros de isca! Perfeito, filho! As mulheres adoram dinheiro e carros! Eu vou pescar uma interesseira! É, filho! Legal! Aqui a gente já tem a isca pra pegar as mulheres! Olha só! São três supercarros de luxo e uma lancha-barco! Agora é só a gente esperar porque a isca já está aposta! É pra alguém aparecer aqui e começar a dar em cima de mim... Opa! A sereia! Oi, a minha aranha! Oi! A minha aranha! Você sabia que lá no mar nós não temos carros? Sim, olha só! A voz dela é parecida com a sua! Sério que não tem carros lá, mulher Hulk? Não, a minha aranha não tem carros! Ai, eu tô a fim de dirigir esse laranja já! O que você acha? Galera, eu tô achando essa mulher um pouco suspeita! Eu acho que isso aqui não é mulher não! Por acaso... Olha só! Olha só! Filho, fala alguma coisa! Não, o filho não tá falando! Ué, peraí! Pai, eu falo sim! Eu tô deixando você pegar uma novinha! Mentira, filho! Isso aqui não é uma novinha! Isso aqui é um robô que você criou por inteligência artificial! Não, não, não! Não, 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 não! Sai daqui, praga! Não! Pega ele, robô! Pega ele! Não, rouba meus carros! Sai daqui! Não, rapaz! O robô infinito, papaz! Ele não sente dor! Não, não é possível! Ele não pode pegar o meu carro do Free Fire! Ele vai pegar o seu carro, papai! Ele vai pegar o seu carro do Free Fire, papai! Eu abenço! Volta aqui! Malditas interesseiras! Galera, fica a dica desse vídeo maluco pra vocês! Fique longe de mulheres interesseiras que só querem o seu dinheiro, ok? E se você gostou desse vídeo, tenho certeza que tu vai gostar do vídeo que tá aparecendo na tela aqui agora, mano! Onde a gente simplesmente tem que tentar sobreviver ao Venom aqui no GTA! Um beijo, um queijo e até a próxima!